Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. EA Games, Electronic Arts, uma das maiores empresas do mundo dos games, conhecida atualmente por todos os motivos ruins, todos os motivos negativos. Questão de microtransação, questão de jogo mal feito, questão da maneira que eles tratam os consumidores e as franquias. Cara, hoje todo mundo odeia a EA, é simples, todo mundo odeia a EA. Mas, olha só, parece que eles acabaram se contradizendo recentemente, porque um novo jogo de Star Wars deles, o Jedi Fallen Order, acabou que foi lançado. Nós jogamos o jogo, nós já fizemos análise inclusive, e o que cara? Foi uma surpresa, o jogo é ótimo, o jogo é realmente incrível, está vendendo que nem água. E agora, galera, o Star Wars está dando um verdadeiro tapão na cara da EA, está desmentindo o que a EA falou. Porque, galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora, eu acho que vamos explicar para vocês a história de como o Star Wars Jedi Fallen Order está provando que a EA estava errada, errada. E como esse novo Star Wars pode mudar o futuro da empresa para sempre. Será que a gente vai ver uma verdadeira reviravolta na EA nos próximos anos, cara? É, cara, o novo jogo do Star Wars deu um tapão na cara da EA, né? Falou assim, ó, ô, 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 cala tua boca, para de falar besteira. Com certeza, esse jogo é uma boa prova de que a indústria ainda tem muito foco em jogos single players. Provavelmente, nos próximos anos, a gente pode sim, com certeza, ter uma mudança da EA Games. E eu acho que a gente tem que citar aqui que foram não só um jogo, como dois jogos seguidos, né, Leandro? O Need for Speed e o Star Wars. Exato, você vai entender essa história por completo e a gente vai te explicar tudo. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, olha só que interessante. A gente, como eu falei, a gente já fez a análise do Star Wars Die Fallen Order, é um ótimo jogo. Se você quiser, você pode conferir o nosso veredito do jogo, a gente deu toda a opinião, analisou o game por completo. E, cara, além do jogo ser um jogo muito bom, né, ele tá com médias muito boas no Metacritic, ele tá com 81 de média, tanto dos críticos quanto dos usuários, ou seja, tá bem realista, né, essa análise, esse ponto de vista crítico. Além do jogo estar indo muito bem criticamente, ele também tá indo muito bem em questão de vendas. Olha só, nas duas primeiras semanas de lançamento, a EA alcançou o recorde de venda digital mais rápida para um jogo de Star Wars de todo o seu tempo. Ele tornou-se o título de Star Wars mais vendido da EA no PC em sua janela de lançamento. Ou seja, Star Wars Die Fallen Order está batendo os próprios recordes da EA e, vamos falar a realidade, se tem uma coisa que aí se importa é com dinheiro, é com vendas e é bater recorde. Então, independente da qualidade do jogo, se eles não prestarem atenção nesse jogo pela qualidade estupenda e pelos gamers estarem amando o jogo, eles prestaram atenção pelo menos que tá vendendo bem, né? É, que nem o FIFA, né? Eles lançam todo ano praticamente a mesma coisa, prometem lá, a gente mudou um pouco a jogabilidade, o gráfico tá melhor, mas no fim a gente sabe que sempre vem com, às vezes, os mesmos problemas que teve no anterior e continua vendendo que nem água, por isso que eles não se preocupam, o lucro tá na frente do jogo ser bom ou não, né? Exato. A própria galera da Respawn, né, que é o estúdio que desenvolveu o novo jogo do Star Wars, diz que, em nome da Respawn e da EA, agradecemos a todos pelo apoio ao estúdio e à equipe durante todo o desenvolvimento e lançamento de Star Wars Jedi Fallen Order. Contar uma história na galáxia de Star Wars é um sonho se tornando realidade e a recepção dos fãs foi incrível. Com o lançamento do jogo, a estreia da série The Mandalorian e o próximo lançamento de Star Wars no cinema, Star Wars The Rise of Skywalker, é um ótimo momento para ser um fã de Star Wars. E de fato, né, cara, tá saindo um monte de coisa legal de Star Wars, e eu acho que esse jogo foi uma guinada incrível, porque fazia tempo que a gente não tinha um jogo bom de verdade de Star Wars, ainda mais single player, né? A gente não teve nenhum jogo de Star Wars single player nesta geração. Então essa seria uma reviravolta no universo de Star Wars quando o assunto é videogames. E, cara, não é só o estúdio e os fãs que estão satisfeitos. A própria Disney está feliz, porque a gente pode se lembrar que a EA só lançou esse jogo, só lançou o Jedi Fallen Order da maneira que lançou, porque eles tinham que lançar um jogo de Star Wars, senão eles iam perder a licença da Disney, né? A EA tem um acordo de exclusividade de Star Wars com a Disney, que é dona do Star Wars, e eles tinham que lançar um game logo. E aí, olha só que interessante. O Sim Shopton, ele que é vice-presidente sênior de jogos e experiências interativas da Disney, disse que Star Wars Jedi Fallen Order demonstra o incrível potencial de contar histórias originais em Guerra das Estrelas. A estreita colaboração da Respawn e da Lucasfilm é um exemplo perfeito de como podemos proporcionar aos fãs uma experiência autêntica às histórias e mundos que eles amam, além de ser um jogo incrivelmente divertido e inovador. Então, a Disney tá muito, muito feliz com a recepção do jogo, o jogo tá vendendo que nem água, os fãs adoraram o jogo. Na boa, se a EA não vê isso como uma coisa positiva, que eles têm que investir no futuro, que têm que voltar a trazer mais jogos assim, eles vão ser muito burros, eles vão estar deixando de ganhar muito dinheiro, né cara? Com certeza, e a gente tem que lembrar que esse jogo de Star Wars foi um mal necessário, eu acho, pra EA Games perceber isso, pelo menos eu espero que eles percebam. Porque como você disse, eles tinham um contrato. E aí, o que que a EA fez? Ó, Respawn, pega esse jogo, faz ele rápido, a gente precisa lançar até final do ano. Mano, faz só um single player, nada de multiplayer, não vamos colocar microtransação, vamos lançar esse game logo pra não perder o contrato. E olha só o que saiu lá. Então, quer dizer que quando a EA não se importa com o jogo, e quando ela deixa na mão do estúdio, então quer dizer que o jogo vai ser bom? Porque, pelo visto, é isso. Porque quando a EA bota o dedinho dela, ela sempre dá merda. E nesse caso aqui, ela falou, cara, faz aí, faz rápido, entrega isso, porque senão a gente vai perder o contrato. E aí, dá certo? Eu acho que nem é questão de se importar, acho que é questão de não meter o dedinho no meio, não se meter. Porque, por exemplo, a gente vê Apex Legends, né? Foi lançar esse ano e é um sucesso, até hoje movimenta milhões. A Bruce Paul teve vergonha da EA, né? Vi o trailer de anúncio, EA tava no cantinho, ninguém citou nada, esse jogo não é da EA, gente. É tipo isso. E, cara, como foi reportado, a EA nem se meteu direito no Apex Legends, não se meteu no desenvolvimento, não meteu pitaco, deixou a Bruce Paul fazer o trabalho dela, e provavelmente só se meteu quando o assunto é microtransação, né? Porque a EA claramente foi lá e cagou o jogo com aquelas lootboxes, com os preços altos. Mas, em desenvolvimento, a Bruce Paul teve liberdade. E você vê, né? Quando a Bruce Paul teve liberdade, o que saiu? Um dos melhores Battle Royales da geração, né? Quando a Bruce Paul fez o Titanfall 2 e a EA sabotou ela, a própria Bruce Paul mesmo. Tipo, os caras lançaram o Titanfall junto com o BF, na época, acho que foi no mesmo dia, tá ligado? E mesmo na época do COD, tipo, mano, vocês cagaram tudo, vocês cagam os próprios jogos, né? Foi cagada da EA. Então, assim, quando a EA não mete pitaco, o jogo vai bem, o jogo tem qualidade, o jogo funciona. O problema da EA é a própria EA, quando eles querem se meter nos estúdios. Então, galera, isso daqui é uma prova de que a EA tem que ficar no cantinho dela, mano. Se é uma publisher, beleza, compra o estúdio, apoia o estúdio, banca o estúdio, que aí depois você coleta o lucro e os prêmios dos jogos bons, cara. Então, para de se meter, para de dar ordem, entendeu? Esse é o grande problema da EA. E aí a gente chega no grande momento que é o tapão na cara. Porque o que acontece, galera? Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo single player de história linear, entendeu? Não é um mundo aberto, não tem nada online, não tem microtransação, certo? E é um belo de um sucesso. E isso vai de encontro com o que a EA disse dois anos atrás. Olha só que incrível, velho. Eles tinham cancelado um projeto de game de Star Wars, que era um jogo single player. E qual foi a desculpa da EA na época quando eles cancelaram o projeto de single player do Star Wars? Abre aspas, Blake Jorgensen, ele que é o diretor financeiro da EA, disse que As pessoas não gostam de jogos single players hoje em dia, tanto quanto gostavam 5 ou 10 anos atrás. Ou seja, a EA acredita que não vale a pena fazer jogos single player porque ninguém liga, ninguém compra. E eu te pergunto, o sucesso de Star Wars prova o quê, EA? O sucesso de God of War prova o quê? Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Cyberpunk... Mano, eu posso passar o dia inteiro falando de jogos single players incríveis. Hoje em dia, a gente tem a febre Battle Royale. Todo mundo quer ter um Battle Royale, todo mundo joga Fortnite, o maior jogo aí é o Fortnite de público, eu diria. Mas cara, você dizer que o single player, que as pessoas não se importam ou não gostam mais tanto de single player, porque hoje em dia a gente tem outros estilos e o multiplayer com co-op, com crossplay, tudo envolvido, muito em alta, isso não quer dizer, isso não anula os outros jogos. Eu curto jogar um multiplayer, mas eu também curto jogar um single player. E a indústria virou uma merda porque os caras só lançam o jogo como serviço, ou o jogo multiplayer, ou o Battle Royale, e aí quando chega um cara e lança um single player foda, o que acontece, Ler? Ele se destaca. Então é muito simples, velho. Isso daqui contradiz, a situação do Star Wars contradiz exatamente o que a EA disse. Mano, vocês estão se desmentindo. Os seus próprios jogos provam o contrário. As pessoas não deixaram de gostar de jogos single player. Elas gostam do single player como sempre gostaram. A questão é que, como o White disse, hoje em dia a gente vê uma ascensão do multiplayer. 5, 10 anos atrás a gente não tinha multiplayer. Agora que está com força total, todo mundo quer testar, todo mundo quer jogar, todo mundo se diverte online. Mas isso não anula jogos single players. De novo, Star Wars é um jogo linear, de história. Você vai do ponto A ao ponto B, acabou. Não tem interação nenhuma. Você não tem interação online, você não tem um mundo aberto com coisa para explorar e coletar. Você não tem essas coisas. Você tem uma história de Star Wars linear. E olha só, foi um puta de um sucesso. Tanto de crítico, quanto de venda. E a gente fala que, de novo, é um jogão. Eu joguei, é um ótimo jogo. Então, assim, não tem como, velho. Vocês estão errados. Isso daqui prova, porque todo mundo no mundo dos games, desde 2017, viu essa opinião do diretor financeiro da EA, falando essas neiras. E todo mundo falou que ele estava errado. E agora a EA está vendo, pelos próprios números, que ela estava errada. Então, eu espero que isso sirva de lição para a EA perceber que, no futuro, eles têm que voltar a investir em jogos single player. Eles não precisam ficar lançando jogos como serviço. E na boa, velho, eles têm que fazer bom uso das franquias que eles têm. Olha a The Sims, o lixo que virou. Eles mataram Dead Space, mataram Sin City, eles mataram diversos estúdios incríveis como a Visceral, Mass Effect, Dragon Age também vai para o caralho, porque o próximo Dragon Age vai ser online. E aí, dá tempo de mudar ainda, tá? Porque, lembra o que eles falaram? Nosso próximo Dragon Age vai ser um Anthem com dragões. Então, tipo, os caras querem fazer um jogo como serviço de Dragon Age, sendo que o público quer um single player, entendeu? Então, assim, dá tempo ainda. Então, galera, isso daqui é uma prova clara, um tapão para ir acordar para a vida e perceber que não é assim que a banda toca. Claro, multiplayer é um bom mercado atualmente, mas isso não exclui single player. E, novamente, vocês têm que deixar os seus desenvolvedores em paz. Mas, simplesmente, deem o suporte necessário e acabou, velho. Faz que nem a Microsoft está fazendo. A Microsoft não lançou jogos bons dessa geração para o Xbox, foram poucos jogos bons. Mas, o que o Phil Spencer está fazendo nos últimos dois anos? Ele mesmo disse o discurso. Eles vão chegar nos estúdios, dar o dinheiro para os estúdios e falar, façam o que vocês acreditam que é o melhor jogo da história. Desde que o Phil assumiu e fez essa promessa de que eles vão apoiar os seus estúdios e deixar eles fazerem o que eles quiserem com a grana, é perfeito. Porque a gente não viu esses novos jogos, mas eu tenho certeza que na próxima geração, White, quando começar a sair os jogos exclusivos de Xbox, vão ser jogos incríveis. Porque a Microsoft foi, deu dinheiro para eles e falou, faz o que vocês quiserem, façam o que vocês acreditam que vai ser a melhor experiência gamer. E o que acontece quando você dá dinheiro e liberdade para um estúdio, é um jogo ótimo, entendeu? Você tem que deixar o estúdio livre. Querendo ou não, se você pegar as duas marcas, na verdade as três grandes marcas exclusivas, Xbox, Playstation e Nintendo, são as três que trabalham ainda hoje com o quesito single player muito forte. A Microsoft um pouco menos, porque o Xbox tem uma pegada a mais, o público do Xbox tem uma pegada a mais multiplayer. Mas o Phil Spencer já percebeu que as pessoas também querem single player por causa dos jogos da Sony. Você vê aí, quando lançam o jogo da Sony, é só isso que se fala na internet, tá ligado? Então por que não lançar coisas também assim no Xbox? Por que não lançar jogos de história single players lineares no Xbox? Então, a Nintendo já tem isso, o Playstation já tem isso muito forte e a Microsoft vem com tudo também agora na próxima geração. E por que não fazer isso também com a EA? A EA tem franquias incríveis, maravilhosas, ela tem que fazer bom uso delas. Então, talvez esse seja o início de uma nova fase, talvez a EA perceba agora que tá batendo no bolso dela, agora que ela tá vendo que isso dá dinheiro novamente, talvez ela volte a trazer esses jogos com qualidade que ela trazia antes. De novo, a gente teve Apex Legends, foi um ótimo jogo esse ano, a gente teve Need for Speed Heat, foi um ótimo jogo esse ano, e agora o Star Wars também é um puta de um jogaço. Então, talvez a gente tá vendo a EA voltando aos seus tempos de glória. Quem sabe agora eles abram os olhos e começam a tratar nós, o público gamer, com respeito. Não custa nada sonhar, né White? Estão deixando a gente sonhar. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes desse tapão que o Star Wars deu na cara da EA, e essa possibilidade da EA acordar pra vida, eu pergunto pra vocês, qual é a sua opinião em relação ao sucesso de Star Wars Jedi Fallen Order? O que você acredita que isso significa pra EA nos próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!